É isso mesmo, Diego. O fato ocorreu na noite de quarta-feira, por volta das 22 horas e 15 minutos, quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência em um motel que fica na Avenida Castelo Branco, às margens da BR-364, saída para a cidade de Presidente Médici. As informações eram de que um idoso estaria passando mal. A equipe então se deslocou até o referido motel e, chegando lá, se depararam com o idoso com um princípio de infarto. Com essa situação, ele rapidamente recebeu os atendimentos necessários e foi encaminhado até o Hospital Euro. Porém, no início dos atendimentos no hospital, ele não resistiu e faleceu. Com essa situação, os familiares foram informados da situação. Ele estava acompanhado de uma mulher de 37 anos, que, de acordo com informações, seria amante. E ele, morador do município de Pimenta Bueno, e teria se deslocado até o município de Icaquau. Com toda essa situação ocorrida, um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, que foi acionada até o Hospital Euro, onde um procedimento foi instaurado. E agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para saber o que, de fato, realmente aconteceu nessa situação. Os policiais também foram informados que a vítima fazia uso de medicamentos para a pressão alta. Porém, não se sabe o que realmente causou essa situação. As imagens são de Igor Vergilato e Jefferson Santos, para o Comando Policial.